Uma TV, um DVD e materiais que fazem parte da brinquedoteca foram levados pelos bandidos. Eles também invadiram o refeitório da escola. Segundo a diretora da instituição de ensino, os produtos que são utilizados para fazer a merenda dos alunos foram levados. A geladeira destruída. O que havia no eletrodoméstico, por alguma razão, não foi levado. Mais de 15 quilos de carne estavam espalhados pelo chão do refeitório. Eles não conseguiram chegar na nossa secretaria da escola. Mas entraram na biblioteca, levaram coleções nossas, DVD, som, micro-ondas, vários materiais. A direção da escola ainda não sabe quanto foi o prejuízo, mas lamenta pela ação dos bandidos. Deixaram muito bagunçado, muito tumultuado, então eu tenho que esperar depois que eu colocar tudo no lugar para eu saber certinho o que foi roubado. Por conta do ato, as aulas desta quarta-feira foram interrompidas. Muitos pais de alunos retornaram com as crianças para as casas. Mais de 180 alunos ficaram sem escola. São crianças que dependem totalmente da escola para que os pais possam trabalhar, para que os pais possam trazer o sustento para dentro de casa. E chegar aqui de manhã e encontrar essa realidade aqui, eu particularmente estou até um pouco emocionado, porque a gente precisa disso aqui. E a dedicação aqui, o comprometimento aqui é total, o amor é imenso com as crianças. E encontrar essa realidade faz com que a gente fique muito revoltado. Fabiano faz um apelo à sociedade para que apoiem mais a educação. E que se por acaso souberem de algo a respeito do roubo, que entrem em contato com a direção da escola ou a polícia militar. Por favor, comunidade, por favor, gente, ajuda a gente aí, que nós vamos nos empenhar para poder fazer com que a escola volte ao normal. Mas nós precisamos de todos vocês, porque a escola é de vocês, a escola é da comunidade. Então nos ajude, qualquer informação, entre em contato, porque a escola depende da mobilização de todos nesse momento para voltar a ter condições de atender as crianças. O superintendente de gestão administrativa da Secretaria de Educação da Prefeitura de Caratinga, Luiz Henrique, esteve hoje cedo, logo pela manhã, aqui na escola, avaliando a situação. Já está sendo licitado a primeira vez que foi feito esse processo, não teve interessado em participarem, então agora está sendo aberto, nessa semana agora está chegando no ponto final da licitação, que já é a abertura das propostas. Então, o que nós temos condições de fazer, nós estamos fazendo, que é dotar as escolas de essa estrutura de vigilância eletrônica, com alarmes e tudo mais que é necessário.